É Rocine, onde os couros? A cunha, menino! Eu sou Rocine Tonho dos Couros. Do Onestômetro, sou o criador. Pra medir a honestidade do político e do eleitor. Nas ruas das nossas cidades, com quem encontro, por onde vou. Pois só honestidade gera honestidade. É o que eu sinto de quem no Onestômetro passou. Por isso, vote 11223. Rocine Tonho dos Couros, o deputado estadual da Onestidade. O deputado estadual da Onestidade.